Seguindo a apuração do Carnaval 2021, quesito a espera da vacina, jurado Zé da Seringa, foliões do sofá, nota 9.9, Unidos do Fique em Casa, nota 10, álcool em gel é quase amor, nota 8.9, concentra mas não sai, nota 9.9, Unidos do Distanciamento, nota 10, torrindo mas é de máscara, nota 9.9, Acadêmicos do Netflix, nota 10.